Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião e galerinha hoje o X1 que foi pedido na live stream pelo Mike, o Mike pediu para fazer um barão samedi no X1, então ó, já vamos combinar aqui hein, vocês vão deixando o like, nós iremos chegar a 300 likes nesse X1 aqui e já deixa a sua sugestão aí de próximo X1 embaixo aí nos comentários, tá bom? Então não esquece de deixar a sua sugestão, porque é claro, hoje vai ser um X1 temático, mas nos próximos X1s por que não posso pegar um personagem que vocês querem, né? Então vamos banir aqui a Muzengabe, né, Muzengabe vai ser sempre banido, lembrando que esse começo não tem facecam, mas depois no gameplay tem facecam para vocês verem a minha cara horrorosa de choro, tá bom? Aqui a gente vai banir Cronos também, porque eu não quero que o Cronos saia da minha ultimate, então tá aqui, banido os personagens que eu mais odeio, né? Tem que banir Kali, porque Kali no X1 ela é simplesmente o personagem mais OP, e aí nós vamos ver o que vai rolar, talvez um Anubis? Barão Samet tem dificuldade contra quem? Eu acho pouco provável que alguém pegue uma Discordia, mas o Barão tem uma certa dificuldade contra uma Discordia, como o Barão tem algumas posições, principalmente na ultimate, que é muito marcada, a Discordia consegue acertar o combo dela bem tranquila, né? Bani o Loki, vamos banir Kali, Kali! E galerinha, não esquece de acessar a nossa live stream na twitch.tv.tvserials, vai ter sorteio aí nas próximas semanas, vai ter itens na loja do canal, então se você não tiver farmando seus carecões, provavelmente você vai ficar de fora, tá bom? Assassino, Bacassura, galerinha, banne Bacassura, embora Lancelot tenha dado muito trabalho ultimamente, né? Agora que liberou o Lancelot para o X1, o bagulho tá louco? E eu vou de Barão Samet, que é um personagem voodoo, e curiosidade pra vocês, tá? A esposa do Barão Samet, a Mama Brigitta, vai chegar aí no final do ano para o Smites. Legal, hein? Já vai deixando o like, galerinha, 300 likes, bora! Sol, me ferrei. Caras, eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas é uma Sol, entendeu? Ela fica imune a minha ultimate. Ultimate, é... Areas do Destino... Livro de Tote... E reza brava, vambora, vamos ver o que vai acontecer. Cara, é complicado, hein? Vou ter que usar um Aegid aqui. Ela, se eu bater minha ultimate numa distância considerável, ela vai usar a habilidade de medo 3. E eu queria muito comer uma manga dessas que tem aqui nessa árvore, cara. Poxa, que mangão. É, ela vai bater a habilidade número 3 dela, e aí ela vai ter como fugir da minha ultimate. Complicou um pouco pra mim. Lembrando que ela também é um ADC mágico, então se ela fizer uma build de ataque básico, ela destrói minhas estruturas rapidamente. Temos problemas aqui nessa partida, tá? Não sei como vamos jogar, mas teremos que jogar. Ela tá de meditação. Vou ter que fazer uma anticura, né? Não tem jeito. A Sol, ela tem regeneração de vida. Provavelmente ela vai fazer roubo de vida também no ataque básico ali, né? Pro ataque básico dela roubar bastante vida. Então, eu devo fazer uma anticura. Me compliquei. Tá, eu tenho que acertar 3. Se eu não acertar 3, nada feito, tá? Perdi o jogo. Se eu não acertar... Se eu não acertar... Game over pra mim. É pra mim, bebê. Meu Deus, os Minions estão batendo muito. Achei que eu ia matar ela ali. Não matei porcaria foi nenhuma. Ela usou a meditação. Acho que ela usou a meditação. Regenerou muita vida. A habilidade de um dela não ia regenerar tanta vida assim. E eu tenho que tomar cuidado que ela tá com certo de manequim. E o manequim dói esses ataques básicos, tá? Dói. Tem que tomar muito cuidado se ele começar a acertar ataque básico em cima de mim. Eu achei que eu ia matar na Ultimate, mas... Eu comecei a tomar dano dos Minions. E a Ultimate acabou não matando ela. E aí eu não fiquei confortável pra continuar naquela posição. E logo em seguida veio a Ultimate dela, né? Tem que fazer ela usar 3 pra puxar ela na ult. E tentar acertar um combo. Tá pokeando ela com a 2. Tá complicado de acertar skill. Nossa, seu... Ah, mas também ela tava bolinha. Não sei se matava. Fala sério, rarés. Eu tô tendo as oportunidades da minha filha. E não tô conseguindo aproveitar. Não tô ajudando. Vai ter gente me xingando agora no gameplay. Eu vou fazer o vermelho aqui. Que geralmente esses garas são muito safadinhos e fazem isso daqui. Eu não gosto de fazer isso, tá? Eu tenho uma proposta de x1 que seria numa arena que você tem melhor de 5 rounds. Você escolhe 5 personagens pra jogar ali. E aí... Cada hora é um que escolhe, entendeu? Coloca na ordem ali. O cara vai lá e escolhe o personagem pra jogar contra. E quem vencer mais é o melhor, entendeu? Essa é a minha ideia. E essa arena aí, conforme for passando o tempo, se os caras ficarem muito recuados, Caso o círculo vai se fechando pra eles se enfrentarem. Minha ideia é de x1. Não esse mapa horrível aqui. Vou fazer um vídeo depois falando pra vocês o que eu acho. Pô, ia voltar a base. O cara não quer deixar eu voltar a base, mano. Deixa eu voltar a base só. Meu Deus do céu. Me deixa eu voltar a base, por favor. Não quer deixar, então vai morrer. Pô, sol. Tomou o combo inteiro. Bom que ela não tá gastando a 3 dela na minha ult. Ela tá esperando... Ela tá aproveitando pra ultar, só que imunidade daquele jeito ali não deixa ela imune exatamente a minha ult, né? A purificação só retarda ela a... A tomar o meu buchão. Então tá ótimo pra mim. Enquanto ela continuar com essa besteira de usar o ultimate dela, tá incrível. Vou fechar o meu livro. Por que eu tô fazendo o livro aqui, galerinha? Existe uma resposta bem simples pra isso, tá? Eu preciso de uma quantidade de poder absurda pra jogar contra esse personagem adversário aí. Porque eu preciso matar ela em um combo só. E como eu vou fazer uma build com livro, livro, ou seja, livro de Tote e livro dos mortos, eu tenho que trazer esse inicial aqui também, né? Então, é pra ter uma build mais forte. E aqui eu vou trazer uma gema de almas. Porque eu preciso de redução de intervalo. Não vai ter pingente de cronos nessa build, tá? Mas eu preciso de uma redução de intervalo que tenha outros elementos além do MP5, né? E eu não... Eu já tenho MP5 aqui. Então, o prigente de cronos me daria MP5 e redução de intervalo. Olha lá, viu como que ela consegue? Quando ela vira bolinha, ela consegue. Se ela tentar ultar, ela não vai conseguir. Então, ela tem que virar bolinha. Aquela imunidade que ela ganha a controle durante a ultimate não é o suficiente. Tá chata, já. Tem que pokear ela o máximo possível. Tá com roubo de vida, né? Não sei se eu faço antes cura, eu vou pra um burst sem antes cura. Porque se eu fizer o burst e conseguir acertar o meu combo nela, não importa se ela vai ter cura ou não. Porque ela vai morrer, entendeu? Beleza. Usou a 3. Agora eu tenho a oportunidade de puxar ela. Arriscado, porém, necessário. Preciso mostrar pra ela que eu não tô de palhaçada, entendeu? Que eu tô pro jogo. Consegui encurralar ela ali de alguma forma, cara. Ela tá errando muitas habilidades, tá jogando tudo torto e eu tô aproveitando essas oportunidades. Eu também tenho errado bastante, mas pelo menos eu tenho acertado, né? A maioria das habilidades em cima dela. Tá ótimo, é isso aí. Acertei a 3. A 3, galerinha, é uma excelente habilidade. Ela prepara o combo pro barão. Então, quando você acerta a habilidade número 3, você abre a possibilidade de jogar tudo que você tem em cima do adversário. Quando você não acerta, é meio que... Fazer uma lança do sábio. É meio que se você tivesse que cancelar todo o resto do seu combo. É claro, a gente acaba usando, mas percebe que você erra mais. Porque a 3, ela prepara isso, né? Dando enraizamento, dando a lentidão no adversário. Ela posiciona o cara onde você precisa que ele esteja. Olha lá, ó. Viram como ela... Coloca o cara onde que eu quero? Esse cara voltou base. Sei lá onde que foi, mano. Estranho. Aqui eu tô jogando de forma perigosa com 20%, né? Eu precisaria de pelo menos mais 10. Ó, viu? Posicionou exatamente onde eu queria. Aí, ela morreu. Uh, ela tava bolinha. Ok. Beleza. Redução de intervalo. E aqui vai entrar o truque. Bastão de Mird. Se eu acertar o meu combo de forma... Primeiro a ultimate e depois o resto das habilidades... Eu vou dar um dano muito bacana nela, tá? Porque depois que eu usar a minha ultimate... O Mird vai ativar dando mais dano. E como eu já tô com a lança aqui... Eu vou fazer esse combo e ele traz um pouco de penetração também. Eita. Errei tudo ali. É... Então, isso vai me ajudar muito, tá? Eu só preciso acertar. Além dele me dar redução de intervalo. Eu vou pra 30% aqui. Vou fechar 40% com o inicial quando eu fechar a build. Tá, virou bolinha. Tá ótimo. O importante é continuar. Eu ainda não tenho o Mird, né? O Mirds. O importante é continuar no meu Porks. Ok. Vai virando bolinha. Na hora que eu tiver ultimate eu te puxo. Não tem problema não. Gema de almas bateu. Pouke. Pouke. Tem que esperar passar. Pouke. Agora ele tá encurralado. Pouke. Quase. Purificação. Tô me encurralando. Espaço pra bater na Fênix. Mete o pé. Eu ainda tenho a vantagem de pegar um kill aqui, tá? Se ele vier atrás. Acho que ele não vai. Mas tá bom. Pelo menos a gente levou a Fênix dele, né? Ele comprou uma purificação. Ele usou purificação mais a ultimate ali, né? Bom, aqui nós temos já uma base muito boa. Eu vou fazer o Livro dos Mortos pra me dar uma segurança de que eu não vou morrer em um combo exato dele, tá? Porque se ele der só um combo ali e tirar muito da minha vida, eu vou ganhar esse escudinho de mana. Ao mesmo tempo eu vou usar aqui, né? Areias do Destino pra pegar essa mana e converter em poder juntamente com o Livro de Toth. E aí eu consigo fazer uma build com o mínimo de defesa possível. Sem colocar defesa na build. E aí fica legal, entendeu? Consigo brigar com ele. Nossa, o cara fez o bicho, meu. O cara fez o bicho, cara. O cara fez o bicho, velho. E é óbvio que eu apelei ali com a ultimate pra tentar tirar ela de cima dos meus minions, né? Porque já que ele fez o bicho, eu vou usar a estratégia babaca de quebrar o titã dela. Mas eu quero matar. Mas eu quero matar. A ideia é matar ela. Ah, só. Eu achei que seria mais difícil, mas isso é muito trouxa. E eu tô acertando muito isso daqui. Olha. Incrível como eu tô acertando a habilidade. É, vai acabar de uma forma muito triste, mas, né? É a vida. Vai acabar com o titã. Ah, galerinha. O que deu pra fazer, tá bom? Deixa o like aí. Vamos chegar a 300 likes nesses vídeos de zoom. Acredito, hein? Um abraço pra todo mundo. Valeu e fui! Fui!